Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor Amor igual ao teu Eu nunca mais terei Nunca mais verei Nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Nunca mais verei Nunca mais que não se pede Amor que não se pede Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Eu nunca mais verei Nunca mais verei Nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Nunca mais verei Amor que não se pede 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 Alô, que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi Não quero estar de fora Aonde está você Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora E agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu Que eu nunca mais terei Nunca mais terei Nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais Nunca mais terei 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 Nunca mais terei